Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau Gisea, aqui do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse multiuso maravilhoso. Gente, esse multiuso eu fiz a partir do meu álcool, que a gente vai aprender a fazer aqui no canal, o álcool perfumado. Então gente, tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, bora começar mais uma receita. Aqui gente, tá esse aspecto assim escuro, porque tá escuro, tá? É a noite. Fazer sabão hoje, que eu tenho que levar esse sabão amanhã lá pra minha filha. Aí eu decidi gravar pra vocês, tá? Ó, minha máscara já tá aqui, tá gente? E aqui nesse sabão, a gente vai colocar 300, a gente vai fazer um detergente, tá? Se é pra lavar a louça, se é pra lavar a roupa. Vamos usar 300 ml de óleo, tá? Pode ser óleo de fritura e pode ser óleo novo também. No meu caso aqui, vai ser o óleo novo, tá? Eu dou preferência sempre pra sabão líquido, óleo novo. Mas se você for fazer só pra detergente, aí vocês podem usar um óleo de fritura, que não tem gordura animal, tá gente? Porque senão fica babento, gosmento, gelatinoso. Mas como esse sabão é uma comida, então não sei o que a pessoa vai fazer. Ela disse que quer lavar a louça também. Então, por isso, 300 ml de óleo novo eu vou usar nessa receita, ok? Então, bora lá colocar 300 ml de óleo novo e vamos prosseguir aqui com a receita. Gente, aproveitando essa receita a pedido, né, de uma encomenda, eu vou fazer com esse álcool, tá gente? Gente, eu ia trazer pra vocês já uma receita com álcool. Lá, esse álcool tá tão bonito, tá bem amarelinho. Gente, isso aqui é casca de laranja, tá? Você coloca, né, embeber a casca da laranja todinha com álcool. O álcool tosonê é etanol. Pode ser o álcool que vocês for usar, tá gente? E eu coloquei a casca de uma laranja, tá? Quando a casca já estiver assim mesmo, branquiçada, é porque o álcool já tá bem apurado, tá? Então, eu ia trazer uma receita de detergente com esse álcool. Então, coincidiu que a moça quer um sabão multiuso. Sabão multiuso quer dizer que tanto serve pra lavar roupa, como serve pra lavar louça, tá? Então, tá aqui, ó, meu álcool já tá embebedado. Aí, se vocês quiserem fazer com uma garrafa grande, ah, ela vai fazer com dois litros de álcool, eu quero... Aqui a gente chama o álcool perfumado, né? Com frutas cítricas, né? No caso, a casta cítrica, que é a da laranja. Vocês podem colocar três, quatro, cinco, seis, o tanto que vocês quiserem de castas de laranja, tá? Então, vamos lá começar aqui a receita. Aqui eu tenho 300 ml de óleo. Como eu disse pra vocês, é óleo novo. Meu óleo não tá esquentado, gente, porque a minha soda não tá fria. Minha soda tá bem quente até, tá? 120 gramas de soda, aonde eu dissolvi em 200 ml de água em temperatura ambiente. Então, eu não esquentei o óleo, porque vai dar ponto bem rápido aqui. Pela minha soda tá muito quente, tá? E vamos colocar aqui 300 ml de álcool, tá? Pra mostrar pra vocês. Olha só que lindeza que fica esse álcool, gente. Fica um perfume, gente. Um perfume maravilhoso. E o sabão em si, gente, fica a coisa mais linda. Lá você vai fazer o que agora? Agora eu vou puxar essa casquinha aqui, tá? Vou completar, vou colocar outra casca de laranja e vou completar de novo com álcool, tá? Pra gente trazer outras receitas. Por que não colocar logo de dois litros? É verdade, gente. Pode colocar também, tá? Olha aqui. Num dia que eu fiz essa daqui, foi porque eu tava sem álcool. Então, o que deu foi 500 ml. Então, foi o que eu coloquei aqui. Então, é 300 de óleo, 300 de álcool. 120 gramas de soda com porcentagem de 96,99 em escamas, onde foi dissolvido em 200 ml de água em temperatura ambiente. Não vou passar porcentagem de 60,99 em escamas, porque o povo nunca ter trabalhado com esse tipo de soda pra esse tipo de sabão. Aqui eu já tenho reservado 1 litro de água morna, tá, gente? Lá, tá fervendo, tá quente, não, gente, tá morna. Nem fumaça não tem água, tá? Tá morninha mesmo. E aqui... Eita, a trilha sonora já passou, que amor. E aqui, gente, é mexer até saponificar, tá? Olha, já tá saponificando, meu, vocês tão vendo? Ele deu uma escurecida, agora já tá dando uma clareada, uma transparência. Já já esse sabão, é, é, saponifica, tá, gente? Já já nós temos sabão aqui. Ó, já criou natinha, tão vendo? Ó, já criou natinha. Já criou ponto de vela, ó. Já é sabão aqui, tá, gente? Aí, quem tem mais segurança de pegar, ficar mexendo até ponto de pasta, pode fazer ponto de pasta. Se quiser, já dá continuidade aqui à receita, já pode dar continuidade à receita que dá super certo, tá? Eu vou deixar aqui o meu em ponto de pasta. Gente, vocês tão vendo aqui, ó. Já virou ponto de pasta. Não repara o barulhinho do cachorro, tá, gente? O cachorro aqui da vizinha, não tem jeito, né? A gente não pode ir lá e mandar o cachorro calar a boca, né? Então, mas olha aqui, ó. Ponto de pasta, lindo, maravilhoso, né? Aí, quando chegar esse ponto aqui, ó. Aí, vocês vêm. Coloca 10 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 150 gramas de açúcar. Ok? Tem 100 ml de detergente, opcional, tá? O detergente que vocês quiserem. O opcional é o detergente que vocês queiram. O maçã, o limão, o neutro, né? Que é o caso do meu, o clean, tá? O de coco. Aí, fica a critério de cada um. O de coco, eu acho que o mais aqui que combina mais é o clé, tá? O neutro e também o de limão, tá, gente? O de coco, ele predomina muito o cheiro do coco, né? Então, como o sabão é cítrico, né? Tem casca de laranja, né? Então, eu aconselho que coloque esse tipo aí. Aí, aqui, ó. Já colocamos aqui o detergente e o açúcar. Quando coloca o detergente, ele dá essa amolecida mesmo. Aí, a gente vem com aquela água morna, tá, gente? É morna mesmo, tá? Não tá quente, não. Ó, pra vocês verem que tá nem saindo fumaça. Só deu uma... Começou a criar essas bolinhas, aí a gente desligou o fogo. Então, aqui tem um litro de água, tá? E aqui, na minha bacia, tem sete litros de água, tá? Então, no total, oito litros de água. Aí, a consistência vai ser a que tá de cada um. Se vocês quiserem colocar mais água, vocês vão colocando. Lá, ou então, você vai fazer com oito litros de água. Não, gente, eu vou ver. Ou vai dar oito litros ou vai dar mais, tá? Mas, isso aí a gente vai fazer no decorredor da receita. Olha só. Aqui, ó, pra vocês verem, tá, ó. Tudo certinho. A única coisa que eu fiz foi acelerar a parte da pasta. Vocês estão vendo? Ai, o meu tailhou. Ai, o meu separou. Ai, o meu não prestou. Gente, quando a pessoa fala isso, eu fico até triste e decepcionada, né? No comentário. Porque tá aqui, ó. O meu tá aqui, deu super certo. Por quê? Porque eu tô sempre dizendo os ingredientes pra ser usado na receita. Então, se você usar os ingredientes certos, seguir o passo a passo, sem olhar só na descrição, Seu sabão também vai dar certo. Tenho certeza disso. Vamos deixar aqui, tá? Vou deixar até aqui assim. Pra vocês verem que ele não vai separar mais. Aí, aqui agora, nesses sete litros de água, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar uma colher bem cheia, tá? Ó. De sal, tá, gente? Sal de cozinha. Isso mesmo. Sal de cozinha, ele fixa as cores da roupa. Então, sabão pra lavar roupa é muito bom, sal de cozinha. E ele também é um ótimo conservante, tá? E uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres, tá, gente? Duzentos gramas de bicarbonato. A gente mexe aqui, ó, pra misturar o sal e o bicarbonato. E a gente já vai vir com a nossa primeira parte aqui na segunda parte. Essa água tá a toda temperatura ambiente, tá, gente? Aí vamos aqui, ó. Mais uma vez mostrando pra vocês que continua lindo e maravilhoso. e vamos colocar aqui pra gente fazer a magiquinha, tá, gente? Olha só. Aqui agora a questão é só deixar esfriar, tá? Misturar tudo isso aqui, gente, é o açúcar, tá? Ó. Isso aqui, ó, não perde nada, né? Ó. Como ele vai ficar quietinho aqui, gente, ele aqui vai só esfriar e... e engrossar mais ainda. Ó só. Mas esfriar por quê? Não foi água quente, foi água morna e a soda tá ativa. Enquanto a soda tá ativa, ela aquece bastante. Gente, olha que coisa linda. Aqui tem oito litros de detergente. Aqui tem mais um litro de água temperatura ambiente. Já deixei reservado aqui porque eu não me aguento, tá, gente? Eu tenho que limpar a vasilha. Então, aqui vai nove litros. Ó o topo que tá espumando. Nove litros. Nove litros de sabão com cento e vinte gramas de soda, tá, gente? Olha só. Quanta rentabilidade. Esse sabão foi difícil de fazer? Não, gente. Não foi difícil de fazer. Sabão lindo, potente. Olha só que coisa mais linda que ficou isso, gente. A consistência dele. A gente acabou de fazer. Acabou de fazer esse sabão. Mas olha como é que ele já tá. Eu vou colocar mais um litro pra fechar os dez. Porque eu sou teimosa, né? Então, vamos colocar mais um litro aqui. Vou fechar os dez litros de detergente. E deixar ele descansar, tá, gente? Porque ele tá cansado. Isso mesmo, gente. É muita mistura. A soda tem que trabalhar aqui, tá? Então, ele tem que ficar quietinho. Não adianta você fazer um sabão e ficar distante mexendo nele. Ele tem que ficar quietinho pelo menos por doze horas. Oito horas, dez horas. Mas que ele fique descansando um pouco. Deixar a soda trabalhar com os ingredientes, ok? Vamos pegar aqui mais um litro de água pra fechar nos seis litros. Ou pra fechar nos dez litros. E já vou desvisar pra vocês que essa cor é linda. Realmente, ela é maravilhosa. Mas eu vou colocar um corante, tá? Olha só. Vamos colocar mais um litro de água que tá muito grosso. A gente vai deixar descansar aqui. A tendência é engrossar mais ainda. Prontinho, gente. Voltei aqui com mais um litro de água. Rapidex, ó. Vamos colocar aqui. Agora sim, a gente tá com dez litros de sabão líquido. Que serve pra lavar sua roupa. Serve pra lavar sua louça. O tempo de cura pra lavar a louça é de três semanas, tá? Pra lavar roupa, eu costumo fazer e já começar a usar, tá, gente? Mas o tempo de cura do sabão em si é três semanas. Tá? Isso é explicado na hora da venda. Quando a pessoa quer o sabão de imediato. Tá? Mas é porque tem gente que não tem sensibilidade, né? Tem gente que é acostumada. Pessoal da rosa que é mais linda da rosa, gente. É acostumada a fazer o sabão e já começar a lavar pela bacia, pelo balde que sujou. Já começa logo a usar. Mas a gente sempre deixa bem claro que o tempo de cura é de três semanas. Olha só. Coisa mais linda. Cês tão vendo? Tanto que ele tá grosso. Amanhã, então, isso aqui tá uma beldade de lindo, gente. Então, fica aí que eu volto já. Amanhã, com toda certeza, pra mostrar o resultado desse sabão. Lá, pode colocar, tampar ele? Gente, eu vou colocar um paninho aqui só por causa da poeira, tá? Então, gostou da receita? Então, gente, amanhã vocês vão ver o resultado de belezura desse sabão. Gente, o sabão tá muito lindo, né? Tá bem cintilante, bem tradicional, bem comum mesmo. Mas eu decidi colocar o EDTA e o corante. Porque como é pra vendas, né? E o que a moça tinha comprado antes, ele tinha EDTA. Então, talvez seja por isso a procura de mais sabão. Então, a gente decidiu colocar o EDTA e o corante, tá? O EDTA eu vou usar aqui um pouco de água, 150 ml. Eu nem medi aqui. Mas eu só meço o EDTA. Eu peço 15 gramas, tá? 15 gramas pra 10 litros de sabão. Eu uso 15 gramas de EDTA. Então, tá aqui, já coloquei aqui, já tá transparente. Como isso pra vocês, o EDTA, ele vai aqui filtrar, né? Todas as impurezas do sabão. E também ele vai deixar o sabão mais grosso. Então, por esse motivo, eu vou colocar já aqui um litro de água morna. Não é quente ferver, né? É morna, tá, gente? Um litro de água morna. Porque quando colocar o EDTA, ele vai dar mais uma engrossadinha. Ok? Gente, tá aqui, ó. A água tá morna. Só morrinha, tipo água de chuveiro, né? É bem banho de bebê, tá? Bem insuportável. Só dei uma mornadinha, colocar aqui, ó. Então, aqui já vai pra 11 litros de sabão. Até mais de 11 litros, né? Porque tem os outros ingredientes. Só de água, tem 11 litros de água aqui. Você vê o tanto que esse sabão rende, né, gente? Gente, olha só. Se fosse pra mim, gente, não fosse pra vendas, eu ia ficar com ele assim mesmo. Porque eu tô achando ele tão lindo assim. Mais... Como é pra vendas, né? Ó. Ele ficou mais bonito ainda, ó. Eu não gosto do sabão muito grosso, não. Gosto do sabão nessa textura aqui, ó. Mas bora lá, colocar o EVTA agora. Também vou colocar só esse aqui. Se pedir mais, eu não vou colocar mais, não. Vou colocar só essa quantidade que eu coloquei aqui, ó. Prontinho. Se tiver que ficar transparente, vai ficar transparente. Ó, você já vê que muda de... Né? Muda totalmente o jeito dele, né, gente? Já fica parecendo aquele sabão mesmo industrializado, né? Ó. Fica super transparente. A colher já fica parecendo lá no fundo, ó. É porque ele aqui tá se mexendo, né? Mas daqui a pouquinho essas bolinhas somem. Aí vocês vão ver. Quanto mais tempo passa, daqui a duas horas esse sabão tá super transparente. Olha só que lindo isso. O EVTA faz essa magiquinha, tá, gente? Deixando pra vocês, assim, bem explicadinho, gente, que agora o corante nem precisava, né? Ele ficou tão bonito, ó, dessa cor mesmo, que nem precisava do corante. Agora o corante não vou colocar, não, gente. Não tem necessidade de colocar o corante, não. O EDTA, ele realçou o corante natural do sabão. Olha só que lindeza. Vou deixar assim mesmo. Lembrando que esse EDTA, onde é que você acha lá? Esse EDTA, vocês acham em lojas que vendem produtos químicos pra saboaria, lojas que vendem produtos pra saboaria, tá? E também pelos sites. A Shopee Mercado Livre, vocês encontram o EDTA tetrasódico, tá, gente? Pra tirar as impurezas do sabão, né? E deixar ele assim. Ó, ele realçou a cor natural do sabão. Então não tem necessidade de eu colocar aqui um corante, tá? Porque ele valorizou a casca da laranja. Olha só que coisa mais bela que ficou ele. Gente, ficou uma paixão, né? Então, é... Claro que eu vou ficar com um pouco desse sabão, né? Com certeza. Porque ela não me pediu 10 litros de sabão e já me rendeu 11. Então vamos lá engarrafar e fazer o teste da espuma. Prontinho, gente. Já aqui engarrafei todos eles, tá? Engarrafei esse, tem mais aqui no chão. Me rendeu mais ou menos, gente, me rendeu mais de 12 litros, um pouquinho, de sabão. De sabão multiuso. Aí aqui tem a minha água, ou a minha água não, aqui tem a minha água, tá? A minha água, aqui a vasilha que eu engarrafei, colocar aqui, ó. Só em colocar a gente já vê o toque tão de espumeira, né? Aqui os paninhos que eu limpei aqui. Vamos colocar aqui. E vamos... Ó. Tá muito miseria de água, né, gente? Olha só o toque. Que espuma. Ó, coloca mais um pouquinho de água aqui, ó. Olha só, gente. O tantão que espuma isso. Ó. Isso aqui é uma demonstração pra vocês verem, né? Ó, pano de prato. Ó como é que já estão, eles já estão. A cor da água. Ó. Tá, beleza, gente. Pra lavar a roupa, ó. Uma maravilha. Lá eu posso colocar um sachê de sabão de supermercado? Pode, gente. Se vocês quiserem colocar aí, eu não vou colocar no meu, não. Porque queira ou não, se colocar vai sair esse cheirinho da casca da laranja que eu amo. Olha só. A limpeza é imediata, viu? Ó. O esponinho tava super encardido. Eu limpei aqui a bancada. Ó só o tanto que espuma. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tempo de cura. Três semanas para detergente. Tchau. Tchau. Obrigado.